A Imaculada Conceição da Sempre Virgem Maria é um dos quatro dogmas marianos da nossa Igreja Católica. Este dogma foi instituído no ano de 1854 pelo Papa Pio IX e consiste na afirmação, na verdade de fé, de que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Algumas pessoas fazem um pouco de confusão quando falam em Imaculada Conceição. Imaginam logo a concepção virginal de Nossa Senhora, que Nossa Senhora concebeu o Filho de Deus. Isto é uma confusão. Na verdade, o dogma nos ensina que a bem-aventurada Virgem Maria foi concebida no ventre de sua mãe sem a mancha do pecado original. Isto significa dizer que Nossa Senhora não tem pecado. Como o anjo a saúda, ela é cheia da graça de Deus. Ela não perdeu a situação de graça. Ela viveu sempre na perspectiva da graça de Deus. Este dogma, que diz respeito à bem-aventurada Virgem Maria, é uma verdade de fé que a Igreja nos apresenta e que nós firmemente cremos e professamos. Um dogma não é uma afirmação arbitrária, sem sentido, fruto de um imaginário desenraizado da Sagrada Escritura. Jamais. O dogma aprofunda suas raízes na Sagrada Escritura. E os textos da liturgia deste dia tão bonito justamente nos remetem a este mistério de fé. A leitura do Gênesis que nos apresenta o pecado original nos leva a meditar sobre esta desobediência do ser humano para com Deus que é justamente o dizer não à vontade divina para seguir a própria vontade. O ser humano, com isso, perde a sua liberdade e, perdendo a sua liberdade, se torna escravo da maldade, do egoísmo, da autossuficiência. Nós bem poderíamos resumir o pecado original como o pecado da autossuficiência. O que Adão e Eva, neste relato, rico de detalhes do livro do Gênesis, expressam para nós é justamente esta tendência do ser humano de rebelar-se, deixando-se guiar pela sua autossuficiência. Pela sedução da serpente, nós vemos bem o que se passa. A serpente diz para Eva, Deus disse que vocês não podem comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, mas ele fez isto porque ele sabe que se vocês comerem, vocês se tornarão como deuses. Subentende-se pelas palavras desta leitura que o mal sussurra nos ouvidos de Eva e nos ouvidos do ser humano a insinuação ao ser humano não fazer a vontade de Deus. A insinuação, ou melhor dizendo, a incitação para que o ser humano seja como Deus. Nós sabemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, é criatura de Deus. Mas então, ele desejar ser como Deus seria um grave problema? A grande questão é o ser humano querer ser como Deus, Deus, mas sem Deus, jogando Deus para fora de sua vida. É isto que está subentendido neste relato do Gênesis. Depois de terem comido deste fruto, que evidentemente expressa para nós, aquilo de que o ser humano se alimenta, o alimentar-se de algo que é fugaz, de algo que é ilusório, que é mentiroso, alimentar-se do vazio, da ilusão, da autossuficiência. Estufado na autossuficiência por este alimento, contaminado pela maldade da serpente, o ser humano perde a sua liberdade. O que se passa na vida de Nossa Senhora é que ela não experimentou o pecado original. Ela não se deixou levar pela autossuficiência desde concebida no ventre de sua mãe. Nós todos herdamos a condição de pecadores, herdamos o pecado original. Nossa Senhora não herdou o pecado original. Isto por mérito dela mesma? Não, isto por graça de Deus. Deus, que tudo pode realizar, preservou a Virgem Maria de toda mancha do pecado, em previsão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tudo pode realizar. Ele preparou Maria, o coração de Maria, o ventre de Maria para ser mãe do Filho de Deus, do seu Filho, que no seu ventre, no ventre de Maria, se fez homem e habitou entre nós. Para que o Filho de Deus pudesse vir ao mundo sanar a contaminação do pecado, era preciso que ele fosse acolhido em um ventre virginal, imaculado, sem a mancha do pecado. Ele que assumiu a nossa condição humana, igual a nós em tudo, menos no pecado, veio a nós por meio da bem-aventurada, da imaculada Virgem Maria. Nós ouvimos o Evangelho deste dia, já tão conhecido de todos nós, o primeiro capítulo do Evangelista São Lucas, a anunciação do Arcanjo, São Gabriel, a Nossa Senhora. E quantas coisas poderíamos meditar desta passagem tão singela e tão bonita. Quero destacar apenas esta saudação, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E quero destacar também mais uma palavra do anjo à Nossa Senhora, quando ela indaga como isto vai acontecer. o anjo diz não temas Maria, aquele que vai nascer de ti é obra do Espírito Santo que te cobrirá com sua sombra. Nós, diante destas palavras do Arcanjo São Gabriel, poderíamos meditar longamente, mas pensemos nesta graça, nesta plenitude de graça na vida de Nossa Senhora, ela intercede por nós para que nós possamos ser mais fiéis à vontade de Deus em nossas vidas. Ela, preservada de toda a mancha do pecado original, intercede por nós para que nós não deixemos passar despercebida a graça santificante de que temos necessidade para superar o pecado e configurarmos e configurarmos a nossa vida à vida divina. Ela intercede por nós para que, portanto, na graça santificante, nos santifiquemos. Ela intercede por nós para termos também um coração puro. não fomos concebidos sem a mancha do pecado original, mas estamos em busca da santificação de nossas vidas, superando o pecado e os remédios todos nos foram dados por nosso Senhor Jesus Cristo, que morrendo e ressuscitando, nos salvou. Nós confiamos na preciosa intercessão de Nossa Senhora para levarmos uma vida cada vez mais santa, cada vez mais pura, íntegra diante de Deus. Esta pureza nada mais é do que esta integridade interior. A pessoa pura é a pessoa que tem o seu coração inteiro voltado para Deus. Dizendo de um modo muito simples, é a pessoa que tem um coração capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, sem deixar-se levar por amores paralelos, sem deixar-se levar pela sedução de outros amores ou até o amor próprio acima do amor a Deus. A pessoa pura tem o coração inteiro para Deus. Pureza e integridade são duas perspectivas que se casam para falar desta vida de estado de graça. Nós devemos pedir a intercessão de Nossa Senhora para termos um coração íntegro, puro, santo, para vivermos na graça de Deus e um dia participarmos plenamente da glória eterna. Existe uma pintura muito bonita do século XVI feita por um artista do Renascimento, portanto, século XVI chamado Luca Signorelli. Este artista nasceu na Itália em Cortona e, dentre tantas obras, eu destaco a Imaculada Conceição que ele pintou. Ele colocou a bem-aventurada Virgem Maria solenemente de pé ereta sobre uma pequena árvore e, debaixo desta pequena árvore, os nossos primeiros pais estão ali pintados, Adão e Eva, no momento mesmo em que cedem à tentação da serpente. Ora, aqui, o artista de um modo simbólico e com uma clareza teológica e bíblica e teológica representou Maria concebida sem o pecado original como a nova Eva, ela que é cheia de graça, veio dar-nos o Filho de Deus, o fruto bendito do ventre de Nossa Senhora é o alimento de que temos necessidade para a superação do pecado e para atingirmos assim a salvação. Que linda, que profunda esta dimensão. Se por Maria nos veio o pecado, perdão, se por Eva nos veio o pecado, por Maria nos veio a remissão do pecado. Por Eva o pecado, por Maria, Jesus Cristo, fruto de seu ventre, que redime o pecado. o artista também colocou anjos nesta pintura que fazem como que uma chuva de flores sobre Nossa Senhora. Maria está na perspectiva do jardim. Eu gosto desta reflexão. O ser humano vive sempre uma tensão entre o deserto e o jardim. Aliás, no último domingo, segundo do advento, nós já meditávamos João Batista, vós que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. A situação de deserto, de aridez, é a situação daquele que experimenta o pecado. Ao passo que a situação do jardim é a situação original à qual Deus quis submeter o ser humano. Deus criou o ser humano e o colocou num jardim. Ali existe a beleza e a abundância da vida. A situação de graça, o estado de graça em nossa alma nos faz experimentar a beleza de estar num jardim, no jardim de Deus. Gosto desta meditação. Maria tem a ver com o jardim. Ela nunca perdeu a sua situação interior de viver em Deus, de viver unida com Deus. Nela o pecado não estragou a beleza do jardim original, não estragou a beleza do paraíso. Ela preservada de todo pecado, cheia de graça, é um pedacinho do jardim das origens preservado. Portanto, contemplar Nossa Senhora é já contemplar aquilo que Deus quer para todos nós, que vivamos num jardim de delícias, de abundância de vida e de beleza. É isto que coloca o ser humano na comunhão plena com Deus. Tudo isto, de certa forma, o artista quis representar nesta pintura que eu estou fazendo referência. No entorno de Maria, nós temos várias figuras, figuras de profetas do Antigo Testamento que falam sobre a realização das promessas de Deus na história. Sobretudo, podemos destacar o profeta Isaías, que diz eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. É prefiguração de Jesus Cristo, o Messias esperado. Tantos outros profetas falaram deste novo de Deus na vida da humanidade. Eis que um rebento novo virá da raiz de Gessé. É Jesus, o Filho de Deus, que veio para fazer novas todas as coisas, para restaurar a humanidade, para recolocar o ser humano na amizade com Deus, para reinserir o ser humano no estado da graça, pela graça santificante, para que ele experimente de novo as delícias do jardim da criação. peçamos a Nossa Senhora que ela interceda continuamente por nós e por toda a igreja, neste mundo de tanta mentira, de tanta violência, de tanta corrupção, neste mundo de tanta falsidade, neste mundo do roubo, da enganação, que nós possamos, em nossa vida cristã, na retidão da fé, possamos nos manter íntegros para Deus, e possamos, pela santificação de nossas vidas, dar testemunho de Jesus Cristo até o fim. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. de Jesus Cristo e que recorremos a vós. Toma de Jesus Cristo Abertura